E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Pandora e eu vim mostrar pra vocês algumas coisinhas que chegaram da China. Muitas pessoas me perguntam se demora pra chegar. Às vezes demora, dessa vez chegou super rápido. A primeira coisinha foi essa escova. É uma escova de plástico, eu nunca tive, então eu peguei pra testar. Ela tem aquela parte que levanta aqui pra poder tirar os pelinhos, pra você não precisar ficar colocando a mão e puxando e tentando pegar pelinho ali, que fica difícil, né? Então essa aqui fica bem mais prática, é só empurrar o botãozinho aqui, que aí o plastiquinho levanta e tira os pelinhos. Aí é só pegar por cima. Bem mais prático, né? Então eu vou testar pra ver, porque eu sempre tive aquela com sardinha de aço, essa de plástico, eu nunca tive, então eu achei diferente. Eu peguei também esse colar elizabetano. Esse colar aqui, ele é como se fosse aquele de plástico mesmo, mas ele é de pano, todo almofadinho e ele é mais confortável. Eu peguei pra Lara, porque a Lara ainda vai fazer castração, a Pandora, a Latifana, agora a gente já castrou, mas a Lara ainda não castrou, então eu peguei pra ela. Que a Lara, ela fica com roupinha, mas o meu medo é ela morder mesmo tanto com a roupinha. Então por segurança eu vou preferir usar a roupinha, que eu acho bem melhor, porque protege também na hora que ela deitar no chão, não vai encostar os pontos no chão, né? A barriguinha ali que tá ainda com um corte, mas eu peguei pro colar também, que assim tem mais uma proteção. E como ele é todo fofinho assim, ele não é aquele plástico duro, eu acho bem mais confortável. E além disso, uma cadeirinha. Faz bastante tempo que eu quero ter uma cadeirinha, mas eu fico enrolando. Dessa vez eu preferi pegar ela, porque assim, quando for levar as meninas no carro, pelo menos quando for levar a Pandora, dá. Pra levar todas é complicado, porque são quatro, né? Então não daria eu colocar quatro cadeirinhas. Dá pra colocar no máximo duas. Então eu pretendo pegar mais uma ainda. E a hora que eu for levar as quatro, eu coloco duas na cadeirinha e duas no cinto de segurança. Uma cadeirinha convencional mesmo, igual a maioria das outras, né? Tem a parte aqui que pendura no banco. Tem uma outra tira aqui, que eu tô colocando no banco da frente. Eu acho que dá pra colocar as duas no banco de trás. Só que eu tô colocando uma no banco da frente e a outra no banco de trás, porque aí ela fica mais retinha, sabe? Porque essa daqui ela não é muito dura. Tem algumas que são mais durinhas, mais firminhas. E tem aqui, essa alcinha, pra poder pendurar o peitoral. Eu já, inclusive, já usei uma vez as outras coisas, eu ainda não usei, mas a cadeirinha não resisti. Recabei abrindo antes. Espero que vocês tenham gostado das coisinhas. Quem gostou, deixa pra curtir. Se você gosta desse tipo de vídeo, de comprinha, de recebidos, comenta aí pra eu poder fazer mais, trazer outros pra vocês. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Hoje eu fiquei por aqui. Até a próxima. Tchau!